O chefe de direitos humanos da ONU resiste o cidadão Atos Toro Reisim, mas matou durante o ataque aéreo em Norte-Etiópia. O chefe de direitos humanos da ONU resiste o cidadão Atos Toro Reisim, a situação em Norte-Etiópia não se grave desde fulano novembro, relata violação generalizada, incluindo violação sexual, no ataque aéreo letal Syrah e a nação grefe. Bacelet afirma que no Conselho de Direitos Humanos da ONU resiste o cidadão Atos Toro Reisim, no caso de que o ataque aéreo não se realiza a força aéreo e a utopia na região Tigre. Ia parte selo, o governo etiopiano nega ataque civil com a força federal etiopiana contra a força rebelde com a frente à libertação do povo Tigre que consegue matar o cidadão civil, Sanulo Reisim. O representante etiopiano do Conselho de Direitos Humanos, Matlet Hilo Guadei, rejeita a declaração com o que Bacelet que publica a segunda-feira de semana que o acordo com o fato de que aconteça o terreno. Bacelet declara que no escritório tem relatos com o número de violação sexual que forçam Tigre e a região Amhara entre 0 de novembro e 0 de dezembro que não se realiza a situação do Reisim. Além disso, a agência Reuters pode fazer entrevista com a feita de Syrah e a região Amhara que descreve com a violação sexual que forçam Tigre e a região referida. Porto vosso se frente à libertação do povo Tigre, Geta Tseu Reda, la coifa comentário ruma con a basaí da McForce e tepia Syrahalo Hasoro Syrah. Obrigado. 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 Obrigado.